Hoje eu vou te mostrar como é possível ganhar dinheiro operando no mini índice e com poucos contratos, dois ou três contratos. Você vai sair já com um ganho interessante, desde que você tenha uma boa leitura do gráfico. Oiê, meu nome é Paula Reis, aqui é o canal Mulher Trader. Se você está chegando aqui por meio deste vídeo, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você ser notificada, porque toda semana, às terças e sextas à noite, a gente tem vídeo novo no canal. Também temos vídeos com lives, temos o Instagram, muita coisa rolando para você participar dessa nossa comunidade Mulheres Trader. Falando em conteúdo, bem lá nos primórdios eu falava de investimentos no geral. Há dois anos, quando eu mergulhei no day trade, de fato, na minha conta real, saí dos estudos do simulador, eu passei a perceber que era muito necessário trazer esse tipo de informação aqui para a internet, que é sem ostentação, sem falar para você boletas de 50, 150, 300 contratos, ou dizer que é fácil ganhar 10 mil reais no dia, 40 mil reais no dia. Não, eu opero muito pequeno, porém é com esse planejamento e disciplina é que eu obtive a consistência. Então, eu acredito muito que a gente possa fazer boas operações e poucas no dia, já ali com o stop curto, também não adianta você tomar risco com o stop muito longo, ou aquele stop de um para um, que o ganho que você está tentando ter é o mesmo do risco que você tem ali de perda na operação. Então, tudo isso entrou ali no meu estudo para eu chegar a esse operacional de operar com dois, três, cinco mini contratos no máximo e ter a consistência e ter ganhos no final do mês. É isso que eu acredito e é isso que eu passo aqui para vocês. Hoje eu vou te mostrar uma operação no mini índice com o meu operacional, podem ser outros tipos de análise gráfica, se você está estudando price action, está tudo certo, mas é mais com esse foco mesmo de te mostrar qual que é a minha tomada de decisão. Eu já gravei um vídeo mostrando isso no mini dólar, até mostrando como que eu uso o dólar cheio, apesar de não negociar o dólar cheio, que seria muito mais caro operacionalmente, mas eu utilizo a informação de fluxo financeiro, de volume financeiro no dólar cheio para tomar a decisão no mini dólar. E aqui a mesma coisa. Então, essa é uma operação gravada, tá? Porque o objetivo é bem educacional e não ficar te dando call de compra e venda aqui. Já faz alguns dias que eu fiz, eu entrei comprada em três mini contratos. Aqui eu acionei a estratégia que ela tem uma parcial, está vendo? Então ele já colocou os stops aqui de um e dois contratos. Então estamos compradas em 93.725 pontos com três contratos, três mini contratos. Ele vai pegar, está chegando próximo da minha parcial de um mini contrato, vamos ver. Já sei que pegou, né? A operação está gravada. Pegou o primeiro stop, que seria o meu parcial ali, e vamos rumo ao take profit. Nesse momento, eu até puxei o meu stop loss um pouquinho acima do meu 0 a 0, tá vendo? Também ajustei o meu take profit para a minha próxima extremidade. Eu não chamo de suporte e resistência extremidade, porque ali é onde eu marquei em algum momento, historicamente, que teve grande volume de negociação. E não uma movimentação de preços, tá? Sempre essas linhas amarelas que eu marco no meu gráfico têm a ver também com o fluxo financeiro. Você viu que eu parei um momento para olhar o índice cheio? Depois eu vou te mostrar o porquê que eu entrei nessa operação, baseada no índice cheio, tá? Então, ele está ali, continua na tendência, subindo, estamos compradas e aqui do lado esquerdo, a gente vê que estamos com 225 pontos. Eu já tinha uma operação, que eu tinha um ganho aqui de uns 100 reais, tá? Então, por isso você vai ver que o resultado do dia está um pouco acima, já está em 268 reais, porque é a soma dessas duas operações, ou enfim, não lembro se era uma operação só que eu tinha feito antes dessa gravação. Já estamos em 325 pontos, não teve nada de volume. Você viu que ele está aumentando o volume financeiro aqui embaixo, porque eu vejo que ele está mais alto a cada candle que se forma. Mas ele ainda não está com aquelas marcações de coloração, que eu sempre falo para vocês, né? Agora ficou amarela. Quando é amarela, já tem um bom volume financeiro aí envolvido. Por isso que eu puxei o meu stop para 50% da barra amarela. Porque é nesse momento que eu não quero deixar voltar tudo que eu já ganhei nessa operação, tá? Então é muito comum eu fazer esse tipo de ajuste no meu stop só quando surge um alto volume financeiro. Você viu que os outros, eles estavam subindo aqui no volume financeiro, mas ainda estava branco. Então continuei ali com o meu stop lá embaixo, só um pouquinho acima do 0x0. Mas quando chegou no amarelo, eu tenho essa prática, né? Essa regra, digamos assim, de ajustar ou para a popinha do candle amarelo, né? A popinha, para não dizer a bundinha dele aqui, ou então os 50% dele. Como a gente já estava acima de 300 pontos nessa operação, então eu resolvi colocar 50% desse candle amarelo e já pegou o nosso stop e saiu nesses últimos dois contratos. Então você viu que foi uma operação de três contratos. Eu estava operando com dois ou três contratos nesse dia e a gente fecha aqui com 304 reais no índice. Se a gente faz alguma estratégia de operar índice e dólar no mesmo dia, você vai conseguir com poucas operações e com poucos contratos fechar um dia de 600 reais, por exemplo. Isso, para mim, já é uma ótima meta, já é uma forma da gente não ficar ali 8 horas de pregão, olhando no gráfico, fazendo 20, 30 operações no dia, porque isso vai te desgastar mentalmente e a probabilidade de você deixar parte dos seus ganhos para o mercado justamente por esse cansaço é muito grande. Eu já vi e já vivenciei dias em que a gente está no ganho, mas resolve continuar ali no pregão buscando outras operações e acaba devolvendo aquele ganho que já estava feito para o mercado. Então cuidado com isso. Falando da tomada de decisão aqui, você viu que depois ele até reverteu e desceu, mas eu não entrei na venda. Essa extremidade aqui do 93,688, até que estou marcando em vermelho, é porque ela se tornou muito importante para mim. porque no índice cheio é onde eu tive aqui uma barra de altíssimo volume nesse pregão. Se você observar que é por volta de 16,20 mais ou menos, ela foi a mais alta no volume financeiro do pregão inteira e pintou de vermelho também. Isso é uma informação muito importante para quem opera fluxo. Você vê que eu tinha até assado aqui uma LTA, às vezes eu observo topos duplos, fundos duplos, um pivô, tudo isso que é da análise mais técnica, eu utilizo também. Mas a grande questão para a tomada de decisão, para mim, hoje em dia, é observar ou a barra de maior volume, que foi esse caso aqui, ou então observar onde que está o maior volume. Aí, numa análise mais macro do pregão dos últimos dois ou três dias, eu avalio onde que foi depositado mais dinheiro. Isso é o que a gente chama de análise de forças, né? E faz muito sentido, porque onde foi depositado mais dinheiro, significa que grandes players estão posicionados. E quando o preço voltar para aquela região, se ele ainda não se desfez das suas posições, ele vai agredir o booking para defender a sua posição, para ele não começar a ter prejuízo. E ele tem volume financeiro para isso, né? Ele tem capital. E nesse momento aqui, foi o que me deu gatilho para entrar aquela compra do início do vídeo, né? Eu já comecei o vídeo fazendo a compra por conta desse candle, e depois eu marco essa extremidade em vermelho, porque assim, no pregão do dia seguinte, eu já lembro que foi um momento muito importante desse pregão, porque ali teve um grande volume. E a gente sabe que os grandes players nunca entram no mini índice e no mini dólar, como a gente na pessoa física, para fazer day trade. Normalmente, eles estão fazendo posições, ou estão defendendo posições, do swing, de coisas de vários ou de outros dias. Então, é por isso que é importante a gente observar esse grande volume. Para você que me acompanha mais tempo, você lembra de tanto de histograma que eu colocava no meu gráfico, tanto de indicador, já cheguei a operar com 6, 7 indicadores. E aqui a minha tela está só com a minha coloração de candles, que a gente tem aqui no canal, já expliquei outras vezes para vocês, e o volume financeiro também com a coloração. Mas nada, nesse dia aqui, nem a View Up eu estava utilizando. E isso, para mim, é uma vitória, um detox de indicadores. Cada um vai achar o melhor operacional, tá? Sempre friso aqui. Está tudo certo se você está no press action, está tudo certo se você está operando tape reading, se você está estudando outro tipo de operacional. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui dessa questão da quantidade de contratos, como ajustar o stop, porque eu percebo que, às vezes, a gente morre na praia nessas questões. E deixa eu saber aqui nos comentários quais são as questões que são mais importantes para vocês, porque vocês sabem que eu estou aqui para influenciá-las a ter a melhor jornada mesmo no day trade, a cuidar do seu rico dinheirinho do jeito certo. Eu não quero ver ninguém aqui perdendo dinheiro por bobeira ou por falta de informação. Essa é a minha missão aqui. Beijo grande, vou deixar dois vídeos para vocês continuarem aí nos estudos de day trade. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.